Houve clássico de futebol moçambicano entre o Ferrovieiro de Maputo e o Costa do Sol, dois clubes que ao todo já conquistaram por 20 vezes o título de campeão nacional de futebol, com 10 para cada um dos lados, sendo por isso que outrora os seus confrontos arrastavam multidões para os campos onde se encontravam, o que não se repetiu neste domingo com a bancada central Sol e topos despidos de público. Foram os canarinhos que emprestaram a sua casa, os locomotivas, os que estiveram próximos de chegar ao golo, com o Chester enganar os adversários e a fazer um cruzamento para o segundo poste, mas o seu companheiro de ataque não chegou a tempo para o cabeceamento. Pouco depois, foi a vez de Richard Mbolo solicitar um cabeceamento de Chester, que chegou a bola, mas acabou por direcioná-la longe daquilo que era o seu objetivo, visto que este desvio não levou perigo para a baliza do Ferrovieiro de Maputo. E aos 39 minutos após um centro de Domingos Macansa, o capitão Jeitoso faz um corte sem jeito e a bola vai em direção a Ali, que tira um remate aparentemente desajeitado, mas que acaba por enganar o guarda-redes Guirrugo, que ficou pregado no relevado e a ver a bola ir a nichar-se no fundo das suas redes. Acaba mal batido o guarda-redes locomotiva, quando estavam jogados 39 minutos. Depois do intervalo, voltou a ser Ali a atirar um forte remate e cheio de intenção, mas desta feita, a bola seguiu a trajetória direitinha para as mãos de Guirrugo, que controlou o lance. Daí para frente, o Ferrovieiro passou a ter maior posse de bola, com o Jeitoso a ensaiar um remate do meio da rua, com o guarda-redes Guirrugo a mostrar atenção entre os postos ao controlar o lance sem grandes dificuldades. Pouco depois, os locomotivas pediram penalti num lance em que Riffel preparava-se para atirar um remate, quando vê a sua perna direita encravar na perna de Ali. Mas o árbitro, Celso Alvação, mandou seguir o jogo para o desagrado do Ferroviário. O Ferroviário de Maputo voltou a estar próximo do golo, após um pontapé de canto em que há um desvio de cabeça de Ezequiel, com a bola sobrar para Mário, que surpreendeu-se e acabou por rematar por cima da baliza de Joaquim, quando tinha tudo para marcar o golo de empate. E foi com a equipa de Sérgio Borges na mão de cima, mas sem conseguir encontrar o caminho para o golo, que terminou a partida, com os adeptos canarinhos a festejar os primeiros três pontos, graças ao golo de Ali, eleito homem do jogo, e que recebeu o troféu das mãos de João Gissan, antigo treinador de Ferroviário de Maputo, e que, como futebolista, vestiu a camisola dos dois clubes. Não estamos de todo contentes com o resultado, mas parece-me que quem assistiu ao jogo percebeu que estamos aqui para a luta e que vamos fazer uma época boa. Entramos muito bem no jogo, criámos na mesma situação três boas oportunidades para fazer, não fizemos. Gosto de só de jogar em casa, porque esta é a realidade, jogar em casa criou-nos algumas dificuldades, como uma boa equipa que é na primeira parte, sem grandes oportunidades, faz um gol fortuito, na primeira parte já acabámos por cima, e a segunda parte parece-me que é unânime, fomos a única equipa que quis jogar, que quis atacar, e digo isto com todo o respeito pela Costa do Sol, pelos seus jogadores e pela sua equipa técnica, mas na segunda parte fomos, foi uma equipa a atacar, outra a defender, e num jogo que se previa equilibrado, entre duas boas equipas, haver uma superioridade tão evidente como houve a nossa na segunda parte, eu acho que nem sequer era expectável. Agora, jogámos muito bem, criámos muitas e boas oportunidades, não os concretizámos, temos que nos queixar de nós, mas nos confiantes no futuro, porque quem joga desta forma, é uma questão de tempo em colher coisas boas, e estamos a ir para a luta para fazer uma grande época. Foi um jogo muito bem disputado, acho que foram duas boas equipas em campo, acho que o Ferroviário dificultou-nos muito a vitória, foi muito inteligente na colocação das peças em campo, anulou-nos os jogadores que são determinantes, e que provocam muito desequilíbrio. Portanto, já que dá mérito realmente ao Ferroviário, pela forma como conseguiu, e a inteligência que teve no jogo, que não permitiu muito que a gente acelerasse o jogo, que é uma das características que a gente tem, a intensidade que a gente tem no jogo, de qualquer das formas, acho que foi sempre um jogo, digamos, controlado, na primeira parte, principalmente, conseguimos ter ali mais uma outra situação, que poderíamos realmente arrancar o golo, mais cedo, mas pronto, acabou por ser uma vitória justa, tornou-se depois um jogo muito tático na segunda parte, enfim, substituição, substituição, era tentar de um lado e do outro, foi um jogo de xadrez, pronto, e acabámos por ser felizes, e os jogadores estão de parabéns, porque, pronto, acho que também fomos tão inteligentes, depois na forma de gerir, que aquilo que o Ferroviário, a inteligência que o Ferroviário, os meus jogadores tiveram depois nesta fase final.